Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deve tá Ah não, tá muito longe pra ter... Ah não, então deita, deita, deita E só retribuir a provocação Hahahaha Dois mil anos depois Alô, alô, alô Alô comigo, alô comigo Lá na árvore Lá na árvore É alô, é alô Alô, alô Tem um alô, alô Ele vai achar que a gente vai ficar travando em pedra Parece que eu presto a mina Que eu tô tentando Pra chegar e cercar Cadê o botão Leandro? Mordi 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 ou é velho? Tô se mordendo, tô se mordendo galera Tem que sair, tem que sair Ele levou a mordida ou foi foda? Ih, ele tá vindo atrás de mim Morri Não, você deita perto aqui não Eu tô com tela 4, 3 sangramento Então deita, 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 deita É, mano Calma Ele vai vir atrás de mim de novo Eu tô com tela do gota 2 aqui Eu levei mordida de carro Eu levei mordida de carro Eu levei mordida de carro Cadê o alô? Enur, se tu puder vir pra carcaça é melhor Tô sangrando Como é? Que tela? Tela 3 sangrando Então vem andando pra cá é melhor Vem andando no Z Gasta menos sangue É, porque aqui também tá safe Cadê o parceiro? Já criou aí outro carro? Outro carro? Fome Fome Quando acontecer assim Você tem que ficar 1 segundo deitado Levantar, dar uns 4 ou 5 passos Deitar um pouquinho Levantar E é assim Eu tava tentando Mas daí os cara começam a desesperar Calma, gente Porque tu levou muita mordida também Tô preso 2 vezes, né? Pô, deu tela 4 aqui Mas acontece, cara Acontece, tranquilo Eu tava vendo uma pedrinha menor Que... Que um... Que um muta, velho Mutinha Depois de muito bate-boca 47% Vai ser gostoso comer esses bichos, hein? O... 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 O bicho... O cara do evento Que se matar ele ganha É o que não vai atacar É o que não vai brigar A gente tem que... A gente tem que pegar isso na correria Beleza, tu ia entrar lá no meio O que... O que correr Só correr E não atacar ninguém É o alvo Tá, então Vamos... Não vamos atacar agora no início É isso? Não, não, vamos atacar Ataca Cara, vamos esperar mais aqui na frente Mais aqui Ah... Eles estão pisos, velho É tipo aquele bagulho dos Garimaymon Do Jurassic e Greg Não, não, eles estavam indo pra cá Vocês estão indo pra cá Tá, vamos analisar Salve o Leandro Vamos analisar Vamos analisar Olha o Leandro é diferente também Todo mundo é preto Pega esse aí que tá atrás O branco ali, ó Bora, bora, bora Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pode atacar? Sim, já pode atacar Pega o branco, pega o branco Cuidado pra não esconderem Já me morderam Ai, ai, ai Um de cada vez, um de cada vez Maia, 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 chegando Mas ele não morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Todo mundo se... Beleza Come, come Todo mundo come Espontanais, Jigui Espontanais, Jigui Os Niga tão vindo Tá Se eles tá ficando... Se expulsar, a carcaça fica deles Aham Por isso que eu tô torcendo Se eles expulsarem Tem outro carna ali Aí ele foi amigo Tá, não Os Niga passaram pra eles Ai, velho Acaba a carcaça, pelo amor de Deus A carcaça tá rolando Esse bicho é muito gordo, velho Morre logo Morre não Acaba Por favor Vamos matar de novo o bicho Ah não Ah, já dá pra comer Dá pra comer Dá pra comer Relaxa Relaxa Que eu tava com muita fonte Vocês tão por onde? Vocês tão por onde mais ou menos? É que eu tô aqui nos gemes mais ou menos Ah, nós tão montando o track Descendo da montanha do track Descendo da montanha do track Agora Indo em direção A travessia Da praia Mano, esse misto tá rápido Eu vou ficar full já, velho Eu vou demorar pra chegar aí, provavelmente É, eu tô cheio Eu tô cheio também Tô sangrando Ai, meu Deus Eu tô sangrando Ai, meu Deus Ah, vamos esperar Vamos esperar Não, podem ir Eu espero ele Pode ir, pode ir Alcança Foi só uma mordida Você será correndo É, ela tá acabando já Foi mordida de carne Não vai dar nem tela Vamos bater Não, tela dá Tela 1 Caramei Eles não desceram pela esquerda? Acho que eles desceram pela esquerda Não sei, velho Ah não, os digas tão aqui na esquerda A gente pode desceram pela esquerda Então tem uns alas brigando lá Vamos bater só dos Maia Nossa, tem alas brigando Ah, eu tô vendo os Maia Tô vendo os Maia Tô vendo os Maia Evento tinha que ter a cada 2 segundos Tinha que ter 90% Calma nada Tem alguém que fizeram Evento não oficial, cara Tipo, algum staff Chegava a fazer evento não oficial, cara Imagina, isso é muito maneiro A gente já fez uma migração não oficial Antes do level Não, eu fiz isso Era uma de Galileu Mas tipo assim, devia ter mais, cara Caralho Perdemos os bichos Eles tão na frente Só vai Eles tão indo pra W É W toda vida Ah, tem um Herrera atrás de mim Alguém me ajuda Morde ele aí, Leandro Morde ele Tá atrás de mim Ele tá te atacando? O Leandro tá aqui com a gente Ele tá me seguindo Não, pô Ele vai te atacar não Relaxa É que ele me atacou antes Sim, realmente Esse Herrera atacou a gente Se ele atacar agora Ele vai atacar uma vez só Não vai mais ter Herrera Cadê os Maia? Eu não tô achando pasta Mano, perdemos isso Não, eu tô na frente Mano, esse barulho é de... O carro tá na frente, né? Pô, mas eu acho que vocês não tão indo pro lado não certo, velho Ó, tem um... outro tinha, velho Eu deixei, mas tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem um grupo de carros aqui Ah não, mas tem... tem... Eu tô atrás de um Maia aqui Eu tô atrás de um Maia aqui, Leandro Não, 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 calma, calma, calma Não vai, vai, pera Não, Leandro Aqui, eu tô atrás de um Atrás de um, Leandro Atrás de um, atrás de um Fala de um aqui, Leandro, Leandro Vamos analisar Vamos analisar Já tô num, já tô num Já tô num aqui, ó Vai no Leandro, já tá atacando aqui Tem Maia vindo, tem Maia vindo Pô, mas os Maia não podem se defender Mordeu, Leandro Mordeu, foi mal, foi mal, foi mal Não podem, não podem Não, se atacar a fêmea não pode não? Não, só se atacar os filhotes Ai, ai, ai Eu pego, eu pego, eu pego Foi mal, vai, foi mal Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Vou chegar em você Eles tão ali atrás A gente tá num aqui Meu Deus, os Giga tão aqui Na direção do Null, na direção do Null tem... Tem Maia vindo too Se ele cair na água não tem como comer, né Continuar mordendo, não Tem Maia aqui Os Maia tão aqui Os Maia tão aqui Espero Maia sair da gente Esses Maia são dos outros cargos Ainda caiu? Achei ele caiu, acho ele caiu velho Bom, mata porque ele cai na água, a gente pode continuar caçando Eu espero Gente, por que vocês tão caçando dois Maia de milhares? Não Tá só um mundo Tá só um mundo Eu não sei Pera aí, não morte não, morte não Ah, ele já morreu Por que eles pararam? Não consigo mesmo Eles tão no mesmo grupo não, tem um monte de gente parado Eles tão achando que nós tão no mesmo grupo de carne Vocês conseguiram comer? Eu não consegui Eu... Consigo Uma ova depois É isso Ô Felix, sai daí Tem um bar aqui Tem um bar aqui Onde? Opa, ouvi Ouvi Vocês querem pegar o bar antes? Bora, porra Não demora tanto Tá aqui, tá aqui comigo Tá aqui comigo Tá aqui comigo Bora, bora, bora Tá ali, tá ali, tá ali Mordi, 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 mordi Nossa, vai ser um massacre Um de cada vez Um de cada vez, um de cada vez, pessoal Ai, me mordiu Ah, um foi de frente que eu não tomei Vou deitar Dois, dois de engramento Tá dele Ah, morreu, morreu, morreu É, grande guerreiro Vai dar muito espancado Meu Deus, travei na árvore Só lamento que eu não baro Vai dar nem pra eu fumar Vai dar na ossada, possível Se der, eu deixo vocês comerem Depois eu como a ossada Alguns momentos depois Eu quero saber o seguinte, pode ou não Atacar esse bicho É, eu também quero saber Ah, taca logo, taca logo Ah, melhor não Tão aqui na praia os dois Tem um maia aqui comigo Tem aqui dois na praia Tem aqui dois na praia Tem aqui dois na praia Rapaz, espero pra atacar, gente Não vou atacar não, tô atacando não Não, não, não Sem zoa Eu vou passar por um apertando F Sem zoa não, cara Que que o F significa? Acabou a safe, acabou a safe Não tem safe? Não Ah, então Nossa, é agora, é agora O Arca Iron acabou de me falar Só você aqui, só que eu cheguei Vamos nesse amarelo, nesse amarelo Nossa, o azul se só for muito, velho Ele tá indo a casa de... Só que agora eles podem se defender, tá? Meu Deus Cuidado Meu Deus, passei no meio dos Giga Que susto Eu pensei que o Giga tava aqui, cara Que susto Eu também Nossa Deixa eu pegar isso aqui Ai, ai Ai, tu me mordeu, bicho Não, foca mais no amarelo Não foca com o azul não, cara Em quem que cês tão atacando? Vai pro amarelo 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 O cara morreu Parou o ataque, a mim morreu Nossa, cara Ele travou numa pedra, cara Como é que ele travou ali? Cadê onde tá o cadavro dele? Cara, era duas pegras e uma árvore Não sei como é que eu cheguei ali Ei, pô Ninguém ataca mais o Maia Cadê a carcaça? Tem o Maia aqui Tem o Maia aqui Cadê a carcaça? O Chico O Chico tá comendo a carcaça O Chico tá comendo Então, cadê o Maia dourado? Matei, matei o Maia Aqui, aqui Tá comigo Matei Meu Deus, eu nunca vou sair dessa pedra Cara, eu não tô aqui Ai, pra certeza O Maia voltando a ser a nós O Maia se escondeu e deitou, velho Coitado Quem que tá com a carcaça? Tá aqui no... Meu Deus os Chico Mano, a água tá... A água tá onde? Duas horas depois Caralho Eu acho que deitado ele recupera mais rápido Não, tá aí Não, é 1.5 É a mesma coisa Mas é assim... Não, acho que deitado ele recupera só um pouquinho mais rápido Eu acho que é um pouquinho mais rápido Tipo... Caralho em mim, pessoal Caralho em mim, caralho em mim Vem atacando aqui, ó Ele vai ser tipo 1.6, cara Galera, galera Tem caralho atacando aqui, ó Quem? Leandro? Vem pra gente, Leandro Vem pra gente Ô, Leitkett 3 morgidas Pode ir, pode ir Eu vou ter que sair, viu? Levei 3 morgidas Socorre, socorre Tem quantos carros aí? Eu não sei, pô Levei 2 Vou morrer Traz ele pra nós aqui, pro Tui Eu também Quero ir pra nós aqui Tô com 3 aqui, tô com 3 Tô com 3 Traz ele pra nós, Pui Pode Viper, nós estamos sangrando Caraca, tô com 3 Ninguém vai vir me ajudar, não? Ah, tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu arrancar lá 3 Vou pegar esse aqui Caraca Eu tô longe de vocês Pega, tamo Vem no, vem no, vem no, vem no Morri, velho Ih, o Leandro morreu Ué Tava bem ferrado já Tive que parar, pô Senão ele matou o mundo Não, os caras tão me atacando ainda Não, não dá 4 não, pô Aperta 4 não Que apertou 4, ó Porque eles vão apertando Não, apertou, já Não apertou Não apertou Eu tava até lá 4 Os caras não atacando ainda, velho Ele apertou 4, só não Pode continuar o ataque? Não Deixa, agora deixa Até a próxima Tchau